E aí galera, tudo bem? Estamos aqui iniciando mais um vídeo no nosso simulador de voo de combate para iniciante. Simulador de voo de combate para iniciantes no DSS-8. Esse é o nosso quarto vídeo, pessoal. Esse é o nosso quarto vídeo. Como eu disse, esse programa você tem de ler os manuais dele, querendo ou não, que aqui nada é de graça. Como são vídeos explicativos, a ideia para os vídeos ficar curtos, que eles sejam rápidos. Então eu não posso entrar em minúcias. Se for algumas coisas que vocês tiverem dúvidas, faça comentários aí no meu canal. E no mais, pessoal, tem de ler os manuais, não tem jeito. Esse programa é para você aprender, não é para você ter tudo de graça. Vamos criar uma coisa rapidinha aqui, uma missão. Vamos colocar a aeronave. Vamos colocar o A-10 aqui. A-10C. O amarelinho é play, que significa que você pode voar. Vamos colocar ele na base aqui, na rampa. Eu quero colocar ele na baia 3, que é aqui nessa posição. Se você colocar A-10, você está criando um plano de voo. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Quantos que você quiser e na posição que você quiser. Vamos colocar o A-10, vamos colocar o A-10, que é pouso. Edit, liberou. Entendeu rapidinho? Vamos voltar aqui nele. Aqui, embaixo, você escolhe a camuflagem dele. Eu uso essa germânica aqui. E aqui, o armamento. Só que nós não vamos falar sobre armamento aqui, não, pessoal. Aqui já tem algumas configurações de armamento prontas. Se você quiser criar uma nova, só para com você, você clica em New. Você coloca o nome e ela vai estar com o seu nome. Aí você configura do jeito que você quiser. Ou então, você pega uma pronta aqui. Vamos colocar aqui, só para ficar visualizado lá fora. Qualquer uma, só para... pode ser essa aqui. Volta aqui, clica no mapa e salva. Save. Vamos colocar 4, que é o quarto vídeo, pessoal. Vamos dar OK. Eu coloquei ele aqui, só que vamos colocar ele na rampa desligado. Ele carrega um pouquinho mais rápido. Vamos colocar uns produtos aqui. Vamos colocar um veículo. Vamos clicar aqui no mapa. Ah! Aqui tem o país. Deixa eu ver rapidinho aqui. Vamos colocar um tanque, né? Que é armor. Um tanque aqui. Vamos colocar um Abrams. Beleza. Naquele mesmo instantinho, se você colocar AD, ele vai criar uma navegação. Se você colocar edit, ele para de configurar. Vamos deixar ele aqui, que ele vai estar em movimento. E eu quero ele parado. Então, vamos deletar esse ponto de navegação. Eu quero ele parado. Vamos colocar outro produto. Um pouquinho longe, é lógico, né? Não é bobo, né? Vem nessa área vaga aqui. Vamos colocar o Russo. E não vamos colocar... Artilharia. Infantaria. Vamos colocar artilharia. Vamos colocar esse... Deixa eu ver aqui. Não, vamos colocar um Sun. O Sun, eu acho que está na área de artilharia. Deixa eu ver aqui. Não. Armed. Ah, deixa eu ver. GPU. Transporte, não. Ar defender. Ah, está aqui. Vamos colocar um caboclo que eu gosto muito, que é o... Tão, gosta. Deixa ele aqui. Parar de... Opa. Edit, delete. Edit. Clica aqui e delete. É aquele parado aqui. Vamos colocar rapidinho aqui, pessoal. Estou enrolando demais, né? Por isso que os vídeos têm de ser curtos, pessoal. Esse aqui é o 04. Vamos carregar rapidinho aqui. Carregando. Espera aí, pessoal. Rapidinho. Beleza, estamos aqui dentro. Vamos dar OK. Aqui ele está desligado, né? Aqui o armamento, quando fica bonito lá de fora, né? Esse aqui é no F1, né? F2. F1, você entra para dentro. F2, eu servi do lado de fora da aeronave. O F6... O F7, desculpe. É a visão dos veículos em terra, né? Aqui o Tão Gusta, né? Olha o bichão aí, ó. Olha como é que é os gráficos. É excelente, né, pessoal? A grama. Vale ou não vale? Cada centavo que você paga nesse simulador. Vamos dar F7 de novo. E aqui está o tanque. Eu não sei porque ele está ligado. Não era para estar ligado, não. Mas, na verdade, ele está desligado. Só que ele tem esse problema, né? Quando você coloca ele parado, é como se o motor estivesse funcionando. Vamos voltar para o outro lá, que está o silencinho bom, né? Olha os gráficos do terreno. Deixa eu mostrar um negócio lá no F10. Aqui você pode colocar no... Aqui nessa aba aqui do lado, mapa de satélite. Mapa satélite. Você tem uma visão melhor, né? Lá no mapa de nevada, essa mapa... Essa função de satélite é melhor, né? Ela é mais aperfeiçoada. Aqui ainda está engatinhando, né? Deu para pegar, beleza, pessoal? Como falei, tem de ler o manual. E acessa o meu canal lá, que já tem vídeos explicando como criar missões. Como esse aqui é um simulador de combate, a ideia é que você aprenda. Eu mostro o básico, mas não mostro tudo, né, pessoal? É isso aí. Aguardem o próximo vídeo, pessoal. Valeu! Foi! Tchau, tchau!